Beleza, hein? Acho que não, né? As coisas estão ficando preocupantes. Só um pouquinho preocupantes. Onde é que eu tô? Ali é a entrada do horto florestal, só avisar aqui, tá? Pra quem não quiser perder viagem, não tá dando pra ir pro museu por aqui, tá? Não tá dando. Se você entrar aqui, eles colocaram uma corrente lá, tá? Tem uma correntona lá. Então quem quiser ir pro museu, não vá por aqui. Se você quiser cortar caminho por aqui, você não vai conseguir. Você tem que pôr lá, ó. Tem que subir a serra lá. Sobe a serra, tá? Só pra avisar, então. Quem for por aqui, não vai conseguir passar lá, não. Ah, mas eu posso tirar a corrente? Teoricamente você pode. Pode tirar a corrente. Só que eu não aconselho fazer isso, tá? Quem colocou a corrente lá, tem um bom motivo pra ter colocado. Só pra explicar aqui onde é que eu tô. Ó, eu tô na pista. Essa pista aqui, ó. Deixa eu filmar ela de frente um pouco. Olha essa pista aí, vai vendo aí. Aqui que é bom correr. Tem um barrinho aqui, ó. Tem que cuidar pra não cair, mas dá pra correr, viu? Antes tinha muito mais barro, mas daí eles colocaram umas pedras e eles limparam, que tava sujo. Caralho, melhor é lugar pra correr aqui, ó. Porque eu não gosto que me vejam correndo, entendeu? E aqui quase não passa ninguém. E quem passa não te vê aqui. Então, eu gosto de... Dessa pista aqui. Eu já corri aqui esses dias, eu dei... Só uma volta. Só que quando chegou aqui, ó. Deixa eu mostrar as pedras aqui. Ó as pedras aí que eles colocaram. Ficou bom. Que antes era muito barro, que tem essa água aqui, ó. Isso aí é puro barro. E atravessava aqui, ó. Olha aí. Por isso que eles tiveram que colocar essas pedras aqui pra... Pro barro não atrapalhar. Então agora tá bom pra correr aqui, ó. Tem que tirar essas coisas aqui, né? Tirar isso aqui. Isso aqui... Atrapalha, né? Então tá aí, ó. Limpando a pista. Mas vai ficar bom. Então... Mais um aqui pra tirar. Tá aí. Ó, melhorou, né? Não fica mais... Atrapalhando... Esses negócios aqui também, ó. Esse aqui... Esse aqui é grande, hein. Já dá pra correr. Quando passar nesse trajeto aqui, tem que tomar cuidado, que eles colocaram umas pedras meio grandes, ó. Perigoso tropeçar. Mas é só passar. Passar com cuidado aqui. Mas eu passei correndo aqui, ó. Dá pra correr tranquilo. Dá pra correr aí. Só atenção quando chegar nas pedras grandes aqui pra... Diminuir um pouco, né? Essa pista aqui tava abandonada. Mas... Alguém teve a... A ideia, né? Alguém teve a ideia aí de... Olha que legal. Eu não medi ainda. Eu até tenho um medidor aqui, mas eu... Eu vou medir outro dia pra ver qual a distância dessa pista. Mas eu acho que deve ser um... Sei lá. Acho que dá uns 150 metros, mais ou menos. Acho que um pouco mais, talvez. Não sei. Eu sou... Eu sou péssimo de matemática. É... Mas eu calculo uns 200 metros aí. E é tudo o bosque, ó. Tem as casas ali. Tem cutia. As cutia correndo lá. Bem pequenininho. Acho que é cutia. Não é cutia. Como é que é o nome desse bicho, hein? Ué. Tô sonhando. Cutia é mamífera, né? Esse daí é... Ave. Esqueci o nome. Como é que é o nome desse bichinho aí? Essas casas aqui estão vazias. Essa aqui tá vazia, essa dali tá vazia. Essa aqui tá vazia, essa dali tá vazia. Quem for muito... Técnico, né? Pode reivindicar aí... Seu direito à moradia. Essa daqui, eu acho que já é habitada. Mas essas duas aqui estão vazias. Eu vou quebrar esse daqui. Quebrar não. Tirar ele daqui. Não bater a cabeça aqui quando passar correndo. Então aí tá a nossa pista. Vamos lá. O bom aqui é uma subida, uma subidinha, ela não é muito acentuada, mas eu acelerei aqui, fazia anos que eu não corria, anos, 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 e eu acelerei com tudo aqui. O que aconteceu? Como se diz, senti o coração saindo pela boca. Mas é bom, não fazia igual eu, tipo louco, né? Ficar anos sem correr e de repente sair correndo com tudo. Claro que eu não fiz isso de qualquer jeito, né? Eu fiquei anos sem correr, mas eu caminho, caminho bastante. Já faz aí, desde o final do ano passado já, que eu tô caminhando no mínimo 15km por semana, tá? Por isso que eu arrisquei correr. O mínimo indicado é que você caminhe 15km. Eu aqui, cada vez que eu dou essa volta, não aqui na pista, a volta inteira. Eu saio de casa, eu passo no museu, passo no orto. Hoje eu não fui no hotel, mas eu vou até no hotel. Mas aqui é como se fosse o hotel hoje, tá? Como se fosse o hotel aqui hoje. Ó, a pista, ela continua aqui e volta lá onde eu entrei. Ela volta lá. Mas eu vou ir por aqui, ó. Por essa pontezinha. Aqui tem que tomar cuidado esse tronco aqui, ó. São só três. Hoje tá tranquilo porque tá seco, mas quando tá molhado, muito perigoso cair aqui. Porque fica liso, 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 liso. Eu vou ir por aqui. Porque eu sempre passo por aqui. Porque senão daí tem que voltar, né? Não faz sentido ter que voltar. Mas aqui eu já vou direto. Já vou reto, né? Olha o bichinho aí. Aqui é uma outra. Não é estrada, é um carreiro, né? Ele vem lá da Vila A. Só que ele é mais amplo, né? É mais aberto. Até tava com vontade de correr hoje. Só que, ó. Tô cheio de blusa. Tô cheio de blusa. Não dá pra correr assim cheio de blusa, né? Vou deixar pra outro dia. Vai vendo aí. Aqui, ó. A lombada. Aí é pro... Pro pé grande frear, né? Se não, o pé grande passa reto, né? Eu acho que eu vou ir até lá na... Se a cachorrada não me avançar, né? Se os cachorros me avançarem. Eu tenho que desligar esse aqui correndo, hein? Vou brigar com eles. Ó, vou tentar ir filmando. Tentar ir filmando. Até lá na escada. Aí lá na escada eu sento e... Aqui é a Vila B. Ó, as casas já vão... As casas já vão ficando mais simples, né? Aqui é a Vila... A Vila Chique. A Vila Chique é essa daqui. Se quer vir casa bonita, você vai ali. Tem umas bonitas aqui, mas ela é pra cima. O normal aqui é desse tipo. Se eu desse a volta, eu estaria vindo por ali, ó. Então dá pra cortar direto aqui. Teu quatro minutos. Na verdade, três minutos. Vou dar uma acelerada aqui. Não sei se vai dar tempo. Mas eu não vou desligar, tá? Vamos caminhando junto hoje. Vou acelerar o passo um pouquinho. Vou mostrar mais aí o cenário. Ali a estrada. Aqui eu não passo mais. Depois que os cachorros me avançarem eu parei. Três cachorros. Dois cachorros e uma cadela, na verdade. Mas a cadela é mais brava que os cachorros, meu. Então eu tô evitando de por aqui. Aqui seria mais perto, ó. Eu já ia chegar direto. Mas eu vou dar a volta lá. Pra que eu... Evitar, né? Que os bichos ficam ali. Só que eles ficam aqui também. Só que aqui... Não é o território deles, aí eles não avançam tanto. Mas, olha lá. Isso aqui é bonito, ó. Tá feio hoje. Mas se você vier aqui no verão... No verão, isso aqui fica um show. Show, show de bola. Aí o estacionamento. O estacionamento da Copela, aí. Aqui é a Vila B, né? Essa aqui é a Rua Atlântida. Aqui mora o pessoal da prefeitura e do estado. A ponte do rio que cai. É muito bonita essa paisagem aqui no verão. Hoje tá feio porque caiu as folhas. Ó, tá sem folha. Mas se você vier aqui quando isso aqui tá com folhas... Não é querer... Ser pouco modesto. Mas olha, lembra... A Califórnia. Isso aqui, ó. Hoje tá feio. Você tá vendo aí a coisa mais feia do mundo. A coisa mais feia do mundo. Mas quando isso daí quer ficar bonito, meu... Você tá entendendo? Quando quer ficar bonito. Nossa! Tem só um minuto. Eu vou ter que pausar aqui. Não vai dar tempo. Quando chegar lá eu... Ligo. Então aí, continuando. Eu já passei ali a Copel, tá? Escritório. Não filmei lá porque não ia dar tempo. Eu tô aqui na... Na encruzilhada, né? Ali vai pro museu. E aqui onde é que eu fico, ó. Vamos ver se vai dar tempo. A cachorrada fica ali. Tem que tomar cuidado ali, ó. Tem que tomar cuidado ali, ó. A polícia florestal tem cachorro brabo ali. Cuidado. A cadela é brava mesmo. Aqui que é bonito. São as árvores aqui. Eu gosto delas. Deixa eu ver. Então tá aí. Cheguei. Tchau. Tchau.